Te chamo às sete, te busco às nove A gente chega às onze, pra ficar a noite toda Você sempre comenta que a tropa te deixou forte Inesquecível esquecer dessa noite Tô muito novo, bem longe da morte Só pra lembrar dela descendo hoje Sem veste, ela tira o decote Sempre rebota na garrafa de gold Back, 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 back Ela mama na Evoque Range Rover Evoque, no S10 Epnot Nos coxa É que pro baile da serra tô parte no forte Quando vingar é certeza vão falar que é sorte Sorte dele está do lado, Deus vê olho grande De invejoso eu quero tá distante Só progresso de agora em diante Pra ela não sou mais como antes Eternamente eternos amantes Fala, fala pros que tá falante Já avisa que nós tá malante Lutadão de ideia na mente Caboeia os problema na blanche Gata, calma que cê tá com a gente Vai viver coisa extravagante Nós desce pro baile elegante E ela esquece de voltar adiante Bacilaram comigo, amor, vamos com calma Falar de amor dói até na alma Tô enchendo a cara e já tô de cara Que o tempo tá passando igual bala Meus planos na bala, meu copo tem bala Pra quem fala muito nem vou falar nada É o gospel e fogo, vai cantar a palavra Nada me abala, vai te atingir bala Olha os cobertos, eles tão a pé e nós tamo como Só mais tá na range Debochadão mesmo desde pequeno Pelo veneno passado antes E quem não botou fé hoje tá bem Nós tamo como, nós tá na range Com a gata do lado, baile da serra Eu partindo forte, Nike, aqua, lanche Te chamo às sete, te busco às nove A gente chega às onze Pra ficar a noite toda, a noite toda Te chamo às sete, te chamo às sete Busco às nove, a gente chega às onze Pra ficar a noite toda, a noite toda Nós vidas é pinote Baile da serra lotada é pra onde eu vou hoje Aroma da blanche, garrafa de gold espalhada na evoque E ela ama nossa tropa porque nós sempre deixa forte Forte Pro baile da serra eu vou piar forte E é que esse whisky eu vou matar no gole E ela tá doida pra me dar o bote Sabe a delay nos consta happy note Quer ficar no baile até amanhecer Um morrer ela vai subir Pra mim hoje ela vai descer Você sempre comenta que a tropa te deixou forte E que é inesquecível esquecer essa noite Eu sei que eu tô bem novo, bem longe da morte É certeza que pra mim ela desce hoje Sem veste ela tira o decote Sempre repara que a garrafa de gold Desce, 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 desce Na Rande ou Bevoque